Oi gente, hoje eu vou mostrar minha rotina à noite. Gente, como o meu pai não sabe cozinhar, eu vou esperar a minha mãe chegar. Quando ela chegar eu paro de gravar, mas essa é a minha rotina. Gente, a minha mãe, ela foi arrancar a barriga. Não sei como ela fez isso. Ela quer arrancar a barriga dela. Eu vou mostrar o resultado como ficou, que vai ser a parte 2. Então, gente, eu não sei o que eu vou fazer agora. A gente pode ficar aqui gravando. Mas está aqui, gente. Eu não sei como a minha mãe foi arrancar a barriga dela. Está muito estranho, gente. E olha, eu acho que ela chegou nos 33 minutos. Então, vai ser meia hora. Enquanto eu jogo Roblox, depois eu gravo para vocês. Quando eu terminar de jogar Roblox. E tchau!